O que eu consigo fazer? Bigo, se não for crime me manda 80 pontos meus pro Arroba, Mine e Sheirado. Não vou andar na rua. Sabe o que eu posso fazer? Quando o Johnson estiver ultando, eu carrego a minha ult no meu pé. E aí quando ele bater, e aí quando ele bater, vai sair três ultis no mesmo lugar. Se liga. Vai lutar aqui, velho. Se liga. Mano, vai dar muito dano, pô. Se acertar direitinho. Aí o pau, pau, pau. Tipo, o cara toma as três ultis. Toma mais tempo de controle, toma mais dano, tal e tudo. Caralho. Aviado eliminado.